Novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Virgem Maria, Mãe do Belo Amor Mãe que jamais deixa de vir em socorro a um filho aflito Mãe cujas mãos não param nunca de servir seus amados filhos Pois são movidas pelo amor divino e a imensa misericórdia que existem em teu coração Volta ao teu olhar compassivo sobre mim e vê o emaranhado de nós que há em minha vida Tu bem conheces o meu desespero, a minha dor e o quanto estou amarrado por causa destes nós Maria, Mãe que Deus encarregou de desatar os nós da vida dos seus filhos Confio hoje a fita da minha vida em tuas mãos Ninguém, nem mesmo o maligno poderá tirá-la do teu precioso amparo Em tuas mãos não há nó que não poderá ser desfeito Mãe poderosa, por tua graça e teu poder intercessor junto a teu filho e meu libertador Jesus Recebe hoje em tuas mãos este nó Faça-se o pedido Eu vou three agora Senhor! Então eu vou te amar Agora eu vou te amar Eu vou te amar Amém. Amém. Desata os nós que impedem de unirmos a Deus. Terminamos o nono dia da nossa novena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.